Câmera foi... E aí, galera, vai começar mais um... Calma, pera aí! Vamos lá, gravando... E aí, galera, aqui... Meu Deus, não falou tudo. E aí, galera, estamos aqui com mais um episódio respondendo a Matilha e esse episódio... E aí, galera, estamos aqui com mais um episódio respondendo a Matilha e nessa edição vai ser o último. A pergunta veio do... ArrobaMarcoPedro Um que merecia entrar como sexto player? Tipo, seis vencedores de gol de passado. Ah, pra mim já sei, eu Zeke... Zeke, eu sou ótimo, né? Eu queria muito que o Zeke... Ah, eu não sei se eu consegui decidir entre um dos três, tá ligado? Eu acho... Pra mim, o Slip, o Zeke e o Dock Os três também, tá ligado? Os três, né? Mas... Mas mais um Slip e o Dock, na minha opinião. Mais que eu te falar assim, dos três... Eu acho que é o Dock, é. Mano, assim, ó... Eu... Eu escolheria... É que eu tô entre a LRK e Dockler, tá ligado? É, entre a LRK... Só que a LRK não foi pro final, cara. Ah, é verdade, mas tem a minha aí também. Mas eu acho que eu escolheria a LRK. Do lado, pode ser assim. Calma! Agora a pergunta do ChantillyLow. Pergunta pro Cristine. Se ele não tentasse seguir a carreira de pró, o que ele gostaria de fazer? Então... De rascos. É... Então, antes da pandemia começar assim, tipo... Eu tinha passado na faculdade de dança e eu queria muito, muito, muito seguir nessa área. Por causa que, tipo, é o que eu vou fazer. Na minha escola, tipo... Eu fazia projeto de arte, né, de dança, projeto de teatro e tal. Pergunta do... Arroba, que vai logo? É ele? É ele. Ok. Quem era o mais estiloso da casa? Eu. Mano, óbvio. Mano, óbvio. Eu só usei roupa. Eu só usava roupa da figurinista e ficava bonito, pô. As roupas nem eram minhas. A mulher jogava as roupas e ficava bonita, pô. Não, mas eu queria pegar uma bruma. Mas eu queria pegar uma bruma. Tinha duas opções aí dele. Tinha duas opções aí dele. Tinha duas opções, tá ligado? Tinha duas opções. Eu voto em mim, mano. Eu voto em mim, mano. É o Kenai. Pra mim. O Kenai, com certeza. Eu voto na Jeep, pô. Eu? É! É! A pergunta é do arroba Demirailou. Pergunta pro Kishi. Como ele lidou com a frustração e ansiedade, Google sofreu por antecipação do começo do programa por ter começado muito abaixo e como ele conseguiu se reerreguer pra semana seguinte? Eu sou louco. Caralho. A pergunta é da boa. Pode ou tem problema? Mano, assim, eu tenho uma personalidade assim que eu sou bem introvertido. Então eu acho que as primeiras semanas foram de faces pra mim porque, querendo ou não, acho que convivência pesa muito pra mim e eu não tava conseguindo lidar bem com a parte da convivência assim no comecinho do programa. Então eu acho que no momento que eu comecei a construir a relação com o pessoal, comecei a me dar melhor da convivência assim, do dia a dia mesmo, eu acho que isso começou a repetir na minha gameplay. Então eu acho que convivência foi o que mais pesou assim, não foi tipo uma coisa assim da noite pro dia, foi uma coisa assim que foi se construído durante o tempo lá na casa. Então eu acho que foi a convivência que foi o meu cristal assim pra eu começar a jogar bem. Justo, porque até, sei lá, o quinto dia da casa eu nem sabia que vocês existiam. Pois é. É o ponto, é o ponto pra eu saber. É, a pergunta do Jonathan é em crescer e a pergunta vai pra mim. Poderia passar a visão, a visão dele de top 3 atuais campeões do top que aparecem atualmente no competitivo, caso houvesse campeonatizando esse patch atual? Mano, eu acho que esse bagulho que tava se não ia estar o tempo tá roubado, tá ligado? Então deve ser Ione, Jets e Setsipá, tá ligado? OGB, algum bagulho assim. Mas tipo, Ione, tá roubado também. Tipo, Ione e Jets com certeza. Aí mano, de terceiro tem tipo, sei lá, GV, Carmona Nova, Jace e Camille. Esses três assim, ligado? Buen também tá na hora. Mas principalmente acho que é Ione e Jets, tá ligado? Eu vou ler agora a pergunta do arroba Nico Wallers. Que isso? Não rindo, não rindo, cara! Não vou ler a pergunta agora, não? Nico Wallers! Lucas, em algum momento do reality passou pela sua cabeça que tava agindo de errado? Você arrepende de algo? Cara, eu me arrependo da forma como eu agi naquele horrível. Eu acho que eu usei as piores paradas, eu agi no momento de emoção, num conjunto de fatores que fizeram agir daquela forma. Eu acho que se eu tivesse pensado um pouquinho melhor, eu não queria falar com aquela entonação, apontando dedos, etc. Mas de resto eu acho que não mudaria muita coisa não. Pergunta do Cerezinho agora. Pergunta pro Ninho como ele faz pra manter o bigode em dia. Essa aí eu também quero saber. Cadê esse novo? Cadê esse novo? Cadê esse novo? O bom, acho que nunca revela um segredo. É só nascendo de novo pra atender esse aqui, cara. Só nascendo de novo. É melhor pro do Maestro, né? É. O Maestro falou que ele teve bigode bom, viu? Ele falou, vamos fazer. A pergunta agora é do arroba, o iShipUnderline. Todos eles concordam em deixar o cabelo crescer pra ter um buff da Freja Emo? Sim, eu concordo. Concordo, sim. Estou puxando já. Vou ficar com o cara Emo de cabelo crescido. O sasco. Vou pegar o sasco. Eu vou pegar tesoura e vou passar ali em cima de todo mundo. Sasco. É louco. Eu sou mais velho que ele, parecendo ele que eu. É por isso que existe um avanço lá no Instagram. É mais difícil. Diga esse celular. E se alguém me ligar, sei lá? Já ouvi tudo. Você vai ver, velho. Então eu não vejo. Aí... Pergunta do... Underline Matos. Pergunta a todos. Qual player é que mais explica vocês? Vai, explica o que você começa a fazer. RTT ou Mylon, vai? Ah, o... Eu queria falar... Pô, pra mim é o Kami, mas eu acho que eu queria falar o mundial atual, velho. Tá, o Kami, tipo, e atualmente breve. Puxaço. 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 Eu acompanho breve. Pô, porque eu não tenho tempo útil. Qual que é o seu mesmo? Fala pra mim. Como é esse bar? É a Dino? É Dino. Como é que é a Bajú? É a Dino. Ah, o Titano. Pode crer. Mas o Titano é querendo. É... Eu acho que pra mim é o Redbird e o Micão. Os dois dos dois. Pergunta agora do Colten Jim. Pergunta para a Jimmy. Como você se sente sabendo que foi a melhor atiradora da casa desde o primeiro episódio até o último dessa temporada? Pece, seja bem-vinda à Matilha. Caraca. Ele acompanha a pergunta aqui. Cara... Bem-vinda à Matilha, então. Bem-vinda à Matilha. Cara... No começo, eu não me sentia confortável pra jogar. Então eu... 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 Faltava confiança em mim. Então eu ficava... Nossa, os caras são muito bons e eu tô... Eu sou o Dino não. É isso. É tipo... Eu sou o Balzinho e os caras tão bravos jogando lá e... Depois de... Sei lá... Dois combates eu percebi que, mano... Quem são os caras de mão do povo, cara? Passar mais... Meu Deus do céu, véi. Pergunta de um grande amigo, hein? Tio O7. Pergunta para a Ninho. Você encontra uma alta mágica e dá uma semigênio. Ele te oferece dinheiro e a gente vê no Guri. Mas pra isso, você tem que raspar o seu bigode. E aí? Você aceita? Ixi... Ixi, velho. Putz, é... Obrigado. O bigode cresce, pô. É, bigode... Mas pior que meu bigode, se eu raspar hoje, semana que vem tá igual, pá. Não aceitaria, vai. Aceito só pra duas. Muito melhor. Agora a pergunta do Edmilton Underline Junior. Qual champ vocês gostariam que estivesse no Meta, caso não esteja, para sua estreia no competitivo de vocês? E por que dar escolha pra estrear com ele? Ixi! Mano! Óbvio! Óbvio! Mano, quando o Kai se voltar... Meu Deus. Eu tenho que jogar. Vai ser pikezão, filho. Redmiu o pike meu que apareceu no ult, velho. Mas eu... Akari. Akari é meu boneco favorito. Eu acho o boneco playmaker. E ela não tá tão forte no vídeo atualmente. Ele tem muito ring, mas... Akari, você é boa. Cara, eu acho que... Recarim. Recarim. Porque o Recarim eu fiquei, tipo, vendo um vídeo de uma hora pra atender ele. Fiquei treinando e, nossa, que desgraçado. Peguei top 1 com ele. E ele tá forte pra ele. Então eu acho que dá pra usar bastante do Recarim e ganhar uma fortinha. Então, se você tivesse, não é. O meu, com certeza, é Reve. Que foi o moleque que eu fui mono na época, assim. E, infelizmente, tá meio paia, mas... Meio paia. O que é? Tá meio paia. Tá meio paia. Mas eu acho que Reve. Com certeza, Reve. Com certeza. A roupa da BB de Pretas. Jimmy, qual a sensação de saber que você vai fazer o titã jogar o Akari? Ixi! 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 Zaralha, mano. Ixi! Vou ter o contrato mais curto da história. Uma semana. Não, calma lá, pô. Eu perdi meio três dias. É verdade, é verdade. Baseada, pra quem não sabe, o pessoal me conhece como Angel. Eu fui o finalista do Gillete Urt, do MIDE. Eu ganhei. Atualmente eu tô na PEN. Não. 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 Vamos lá. Pergunta do. Arroba. Rao Quiseira. Qual o plano de governo do prefeito Lourdes? Hashtag esse é o Brasil que eu quero. É. Que caralho. Cara, com certeza. Dei um jornal. Rolar um Pix Dip e tirar a vaga do Nick Cesar aí. Olha aí, Nitton! Olha aí, Nitton! Olha aí, Nitton! Tô brincando. Ei, Nitton! Não. Pergunta do. Arroba. Links. Pergunta pra cada um. Quem que eles mais queriam conhecer na Red? E duvido que alguém fale do Quad. É, eu queria conhecer o Greg e o Titton. Não, um só. É um só. Titton. Já falei do Greg e falei Titton. Mano, eu queria conhecer o Giggle, porque eu conheço o Giggle. Tipo, a gente acaba dentro e tão dentro assim, tá ligado? Tipo, não frequentemente, mas a gente conversava às vezes. Então, um Giggle pra ser dentro assim. Cara, o Aedes, depois que eu vi o jogo dele na semifinal. Semilo. Titton? Legal. Eu quero conhecer o Jojo. Jojo. Quero conhecer ele. Fala, rapaziada. Obrigado pelo primeiro Matias Responde nosso aí. Primeiro de muitos. E tem várias perguntas da hora aí. Muito obrigado mesmo. E deixa o like aí se gostou. E é isso, tá ligado? Tamo junto. Legal. Top 30. E aí E aí E aí E aí E aí